Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão, 21 de janeiro, dia de Santa Inês Hoje fazem 3 anos que eu iniciei meu trabalho pastoral aqui na Arquidiocese de Aparecida Inês quer dizer cordeiro, de fato ela como um cordeiro imolado deu o seu sangue para quê? Para defender a sua castidade, jovem, casta e mártir, tinha 13 anos de idade Recusou-se casar com o filho do prefeito de Roma que era pagão E antes de ser morta foi levada para uma casa de prostituição para forçá-la a abandonar a fé Ninguém conseguiu aproximar-se dela Hoje há uma basílica em Roma dedicada a Santa Inês Onde são abençoados dois cordeirinhos, símbolo da inocência, cuja lã a igreja faz os palhos, aquela veste litúrgica dos arcebispos Santa Inês nos anima a sermos fortes na fé, puros de coração, preferir a morrer do que pecar E ela é jovem, virgem e mártir Isso é muito positivo, é muito bom Porque nós estamos vivendo uma balbúrdia da sexualidade, da afetividade Somos enganados Tudo é regido pelo dinheiro, pela droga E as pessoas são enganadas Então essa jovem de hoje nos ajuda a ordenar nossos afetos E Deus sempre nos diz Se você caiu, levante-se e você está no caminho da santidade Santo não é aquele que nunca peca Santo é um pecador que cai e logo recomeça Aí está a santidade possível E Santa Inês hoje nos ajuda a isso Seu nome é tão bonito Cordeiro Vamos também nos imolar um pouquinho Nos doar No nosso trabalho No cotidiano No dia a dia O Cordeiro é tão generoso Que oferece o seu próprio sangue Assim foi Inês Nós vamos oferecer nossa ajuda Nosso afeto Nossos cuidados Para com as pessoas E puro de coração Não é só a relação à sexualidade Puro de coração É quem não mente É quem não rouba É quem não é desonesto Vamos pedir Os puros de coração Verão a Deus Santa Inês Rogai por nós E fique com Deus O Cordeiro é tão grande O Cordeiro é tão grande O Cordeiro é tão grande